O conforto consiste nas pequenas coisas, e não é nada difícil ficar confortável. Você só precisa de um pouco de imaginação, uma gota de inspiração, um pouco de atenção e um pouco de paciência. Confira nossa nova seleção de ideias incomuns para a decoração de interiores. Não jogue fora uma caixa vazia de M&M's, porque será útil para o nosso primeiro truque. Pegue um stencil da Minnie em mouse e corte uma base dupla com a aba da caixa. Pegue outro modelo da Minnie e cole os dois stencils na base. Dobre a peça, pegue um furador, faça furos no contorno à mesma distância um do outro. Agora pegue um pisca-pisca de luzes brancas e insira as lâmpadas nos orifícios. Cole uma tira de aveia brilhante entre os lados. Corte um laço rosa e uma saia para decorar a Minnie. Monte! Instale a lâmpada na prateleira e deixe que haja luz. Minnie brilhante parece ótima e vai certamente surpreender seus convidados. Essa camisa peluda é tão macia e fofa! Mas é muito pequena para mim e tem buracos! Corte a gola com os ombros e as mangas usando uma tesoura. Vire do avesso e costure, deixando um pequeno buraco em um lado. Pegue um pouco de enchimento e enche o travesseiro. Costure o buraco. Enrole os punhos nas mangas para dentro e costure-os. Adicione as orelhas resultantes ao travesseiro. Para torná-lo ainda melhor, adicione um rabo de pompom atrás dele. Você tem um travesseiro fofo e bonitinho com orelhas. Além disso, é decorado com uma linda foto feita com um tejoulas dupla face. Tão macio! É impossível largá-lo! E agora, pegue um novelo de lã e um arame. Torça uma base na forma de um cacto com um suporte de arame. Amarre a linha na parte inferior e comece a envolver o arame com ela. Enrole a segunda peça de arame com um fio de uma cor diferente, de modo que comece a parecer uma múmia. O resultado é um cacto de algodão incomum. Nada espinhoso! A sala fica um pouco mais quente com essa decoração. Para a próxima dica, pegue palitos de madeira. Pinte-os de preto com tinta spray. Pegue um espelho e um suporte. Cole com cola quente os palitos na parte de trás do espelho para formar raios solares. Pegue círculos brilhantes multicoloridos de tamanhos diferentes e cole-os nos bastões. Espelho, espelho meu! Existe alguém mais inteligente do que eu? Eu acho que eu sei a resposta! Para a próxima ideia, pegue um aro de bordar. Retire o anel interno. Pegue alguns novelos de lã de tons delicados. Corte o fio em segmentos iguais e amarre-os ao fundo do anel. Corte um chifre de uma folha de aveia brilhante. Adicione orelhas. Cole as partes com cola quente na parte superior do arco. Decore a cabeça do unicórnio com flores artificiais. Pegue uma base redonda com um mecanismo de relógio, do tamanho do aro. Cole! Decore o mostrador com cílios de feltro. O resultado é um relógio de parede original. Tal unicórnio definitivamente atrairá atenção e você nunca mais se atrasará. E para essa ideia, você precisa de uma folha de papelão e um interruptor ou um modelo com sua forma. Corte o interruptor. Pegue uma argila alto endurecedora multicolorida. Faça um cacto de argila verde escura e coloque na parte superior. Decore com listras verdes claras. Você precisa de argila marrom para fazer o pote. Cole ao redor do contorno. Pegue uma peça rosa, esmague-a e faça cortes em círculo com uma tesoura. Cole a flor no cacto. Usando uma caneta sem seu núcleo, pressione para formar o centro e os espinhos. Pegue uma folha que brilha no escuro e um furador. Recorte vários círculos. Tire-os do furador e cole-os na argila marrom. Quando a argila endurecer, prenda o interruptor. O resultado é um interruptor de luz muito original. Encontrar um interruptor em um quarto escuro agora será muito mais fácil. E agora corte uma coruja de uma folha de EVA brilhante. Faça a frente da coruja uma cor contrastante e cole-a no meio da base brilhante. Da mesma forma, faça olhos grandes com pupilas e um bico. Faça mais algumas corujas engraçadas e coloridas. Coloque-as em uma longa fita à mesma distância uma da outra. Uma guirlanda tão fofa vai decorar o seu quarto e enchê-lo de sabedoria. Em seguida, pegue um pedaço fino de feltro. Recorte algumas nuvens dele. Cole com cola quente um par de pedaços juntos, deixando um pequeno buraco. Enche o buraco com enchimento e sele. Pegue alguns fios de lã. Cole-os no fundo da nuvem e decore com gotas coloridas de feltro. Cole uma corda no topo da nuvem. Faça mais desses brinquedos e corte estrelas com corações de papel colorido. Pendure todos os elementos nas cordas e amarre-os ao anel do aro em um círculo. Você não vai encontrar um móbile como esse em qualquer loja infantil. Muito lindo! Para a próxima ideia, pegue uma longa barra de madeira, pinte de branco, e comece a desenhar um céu azul, um tronco marrom, as nuvens, o mar, a areia e as folhas. Sim, essa é uma verdadeira palmeira na praia. Usando uma régua e um marcador, deixe marcas no lado do tronco. Observe as alturas e pendure o medidor de altura no quarto das crianças. É lindo e útil! Quão alto você é? Deixe-nos saber nos comentários! E agora colete todos os botões desnecessários em sua casa. Espalhe-os na forma de um coração em uma folha de plástico adesiva. Pinte o coração azul com tinta spray. Corte! Tire uma tampa da caixa e cubra com papel colorido. Cole o coração de botão no meio. Vamos fazer composições mais originais com miçangas e papel colorido, em um estilo similar. Pronto! Você pode pendurá-las na parede. Mais 100 pontos para o estilo, pelo menos. Para a próxima dica, pegue um pequeno tubo de plástico. Cubra com película alta adesiva azul. Pegue um cabide de metal. Corte o gancho com um alicate. Dobre o lugar do corte para fazer um aro menor. Faça vários ganchos. Pegue baldes decorativos. Prenda o tubo na parede perto do local de trabalho. Pendure os ganchos e pendure os baldes sobre eles. Você pode colocar todas as coisas do seu escritório e tudo da sua mesa nesses organizadores. E agora você precisa de três pedaços de papel. Tire uma foto de um unicórnio bonitinho e cole-a no centro da primeira peça. Decore a composição desenhando estrelas rosas em torno dela. Agora pegue um pedaço de papel colorido. Corte uma nuvem com estrelas e cole-a na segunda folha branca. Na terceira folha, cole as letras com o nome, data de nascimento e peso. Cole todas as três figuras na mesma base colorida. Essa decoração festiva fará o berçário super adorável! Você gostou das nossas ideias para a decoração de casa? Qual delas você vai tentar? Deixe-nos saber nos comentários! Inscreva-se no Trum Trum! Dê um joinha nesse vídeo e clique no sino para não perder novos vídeos com ideias interessantes para decorar a sua casa e muito mais!